Primeiro-ministro, o sultor progresso, construção Tribunal Distrital dele, no desenho Tribunal Supremo de Justiça, para o Presidente Tribunal Recurso. Assunto nessa discussão, Primeiro-ministro, Taur Matanruak, no Presidente Tribunal Recurso, de Olindo dos Santos, Sextanê e Acaicoli dele, relaciona o processo de construção do edifício Tribunal Distrital dele, no desenho da construção do edifício Supremo Tribunal de Justiça. Taur Matanruak, mas que obra na tarde, mas que horas, equipa técnico Sira, continua o seu serviço, onde ele finaliza o edifício. Primeiro-ministro, Taur Matanruak, no desenho da construção do edifício Supremo Tribunal de Justiça. Presidente Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, se informa. Projeito nem continua lá, autuir processo, na situação irrelada no Mundial. Então, eu tenho que fazer o primeiro-ministro, que é a situação real que aconteceu aqui, que é atrás da Fulã-Girona, obra na Láu, e depois, eu tenho que tentar fazer a resolução, e agora, eu tenho que fazer a reforma, porque é a reforma, porque é a reforma, porque é a reforma. Então, eu tenho que tentar fazer a resolução, porque é a reforma, porque é a reforma, porque é a reforma. Então, eu tenho que fazer a reforma, porque é a reforma, porque é a reforma, porque é a reforma. Então, eu tenho que fazer a reforma, porque é a reforma, porque é a reforma. O projeto não é lançamento do fato da Hulu. O governo se governou e o governo do Brasil em novembro, do Brasil em novembro. No Twitter plano se finaliza e o governo em março, do Brasil em novembro, do Brasil em novembro. Mas o governo não é extender tanto o mês, do Brasil em novembro, do Brasil em novembro. O governo quer o governo do Brasil em novembro, da companhia chinesa, China Sandão Internacional Economic, no Technical Corporation Group. Neberretam supervisão o se companhia da cria parceira o AIG, o montante, dólar americano, milhão sanulo, vírgula, atosia, cianulo. Nuno Moraes, Alexander dos Santos, RTTL. Atos retam informação factuais não atuais. Quinta-se, inscreva-se no canal RTTL. Atos retam notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Sira Selek.